Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você, que está aqui pela primeira vez, para se inscrever em nosso canal, tocar o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, pra você não perder nenhum vídeo que é postado aqui em nosso canal. E nós temos também aqui no nosso canal uma playlist de modas, que faz tempo também que a gente não faz vídeo para essa playlist. E hoje nós vamos fazer um vídeo exclusivo para ela, falando sobre saia de inverno, ou seja, saia de saia no inverno. Vamos ver algumas opções elegantes para a estação, tá? As saias quase sempre voltam ao armário nos dias mais frios, para não deixar o look esfriar. Mas isso é puro preconceito contra essa peça versátil. Muitas vezes deixar as pernas de fora faz parte do estilo. Mas se a pessoa que usar tiver receio, há outras formas de contornar as temperaturas mais baixas. Então, nós vamos ver aqui looks de famosas, como Marina Rui Barbosa, Isabela Fiorentino, Flávia Alessandra, Alessandra, Mariana Ximenez, Tiziane Pinheiro e também a Sasha, para vocês se inspirarem e arrasarem, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, gente, saia longa mais jaqueta. Isabela Fiorentino desfilou para a Limo Vila Ventura, com uma saia longa e jaqueta com recorte assimétrico e estruturado. Ótima inspiração para os dias frios. Modelagens diferentes e texturas com nervuras são opções bacanas para sair do lugar comum. O look de Isabela prova isso. E agora veremos saia prateada. A saia prateada de Flávia Alessandra ilumina os dias mais frios. Para esquentar, meia calça e blusa preta de mangas compridas. Perfeita! O metalizado nunca sai de moda e a combinação entre o prata e o preto oferece equilíbrio ao look. E veremos pesos diferentes. A Sasha adotou pesos diferentes nesse look com saia tipo lápis, em tecido leve e jaqueta de couro. Se quiser esquentar, basta acrescentar uma meia calça. Outra opção interessante é usar bota de cano alto e meia canã mais grossa. E agora veremos a transparência. Mariana Gimenez usa minissaia como segunda pele transparente, que conversa com a meia calça. Uma das tendências atuais. O blaze de manga curta pode ser trocado por um casaco, tá bom? Um blaze de manga longa e uma meia calça de fio mais grosso, até de outra cor, são outras opções para os dias mais frios. E agora o xadrez. Xadrez tem tudo a ver com o inverno, como prova a Tiziane Pinheiro, com esse conjunto de saia e blazer. Uma meia branca pode esquentar o look combinando com as demais peças. Usar looks claros no inverno deixa o visual menos sissuso e austero. A combinação de azul e branco é uma ótima escolha. E agora por último veremos a minissaia mais o casaco. A minissaia usada por Marina Rui Barbosa faz jogo com o casaco midi para esquentar. Vale meia calça e botas de cano alto. Mais um exemplo atual é que o inverno não precisa só ser roupas escuras. Marina ainda combinou com uma bolsa laranja que leva um ponto de cor extra ao look todo da Miu Miu. Ok, pessoalzinho querido? Nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, deixa seu like e seu comentário que ajuda o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Tchau!